E em clima de destruição, no vídeo passado o Leandro começou a destruir a túlia. Já que tinha um espaço embaixo da cama que não estava sendo utilizado, estava praticamente perdido, por que não aumentar a túlia e deixá-la maior? Assim teremos espaço de sobra para levar o que a gente quiser, inclusive uma moto. Então bora para o vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar com os amigos para fortalecer o nosso canal. E aí, meu povo, que o Lelê está todo vapor aqui. Olha a túlia, que tamanho, gente. Olha isso, que tamanho que vai ficar essa túlia. Já é grande, já vai ficar maior para a gente conseguir carregar aí uma motinha para a gente poder desbravar melhor os lugares, né? A Leandro está tirando, já vai começar a lixar? Que ele já lixou, alguns pontos ele já lixou. Toda vez... Já está bonitinho. Toda vez eu chamo a Amanda aqui para um pepino, né amor? Fala assim, vem cá para você ver, Amanda. Não vem cá para você ver, ele quer... Porque é o seguinte... Ele vem para falar assim, ah, o que você acha de fazer assim? Mas ele já está decidindo, entendeu? Ele chama eu só para comigo e comunicar, na verdade. Olha aqui. Ó, trocando a máscara aqui, porque a máscara você já tem que ir trocando, né? Para não fazer mal. Vou deixar esse sujeito aqui. Ó, eu falei para a Amanda, aqui está bom, dá para ficar. Aqui também está bom. Aqui está mais ou menos, aqui em cima, ó. É, aqui, acho que vai ter que... E eu falei para a Amanda, o que você acha de nós... Vai ser refazer o motorhome, viu gente? É refazer. Eu falei para a Amanda, o que você acha de tirar isso aqui, tirar isso aqui? Porque a hora que nós abrir esses armários e continuar isso aqui, pode ser que vai ficar um cheirinho de mofo. Então eu falei para a Amanda, o que você acha de nós arrancar tudo e colocar de novo as paredes. Aí vai ser a CM, em vez de ser isso aqui. E o que você falou, amor? Eu só falo uma coisa, faça o quanto antes, porque eu quero, ó... Não, ela está com muita carinha agora, mas a hora que eu chamo ela aqui, ela fica assim, ó... Eu não queria que desmontasse tanto assim, não. Porque eu conheço, gente, quanto mais desmonta, mais ele demora para fazer. Mais ele demora para fazer depois, para remontar. Não, porque eu vou pegar uma moto aqui maior, eu quero entrar com a moto aqui. Você tem uma moto grande? Não. Você não tem. Então quem está querendo enfiar uma moto grande aqui dentro? Nenhuma CG bolinha eu tenho. Então, então, meu filho, você tenta entrar com uma bicicleta aqui, que é o que você tem. É, na verdade, amor. É. Uhum. Você quer ficar um aqui, um aqui e outro aqui, ó. Apoiando a cama. Era apoio da cama, né? São quatro, na verdade. Uhum. É o aqui, o aqui, esse aqui e esse é o lado do cantinho. E agora esse aqui vai ser usado para fazer isso aqui, ó. Sim, ele vai servir, vai cortar essa barra do meio, né? Porque essas travessas, elas vão elevar e vai ser esse patamar aqui da cama. Certo? Vai cortar ali, ó, esse coisa do meio, né? Um pouquinho maior, eu acho. O quê? É, acho que ia ser essa altura mesmo, né? Eu queria um pouquinho mais maior, assim, ó. Olha lá. Olha aí, gente. Eu estou querendo mudar já. Eu estou querendo mudar o que ele ainda nem começou a fazer. É porque aqui ele era em cima do compensado na válvula de um e meio. Uhum. Então ele, se ele ficar em cima do metalãozinho de dois, vai ficar melhor. Entendi. É. Tá ok, tá muito bem, muito bem. Então vamos progredir, né? Porque até eu já estou ficando brava já com essa foto de progresso. Em cima do metalãozinho de uma polegada, ó. Ah, sim. Ele vai dar daí para ligar nessa outra barra aqui, né? É, vai dar essa altura aqui. Aham. É, aí sim. Entendeu? Sim. E dale. Dale pau, homem. E dale que tem vídeo para vocês aí, muitos ainda. Não, e agora é umas duas horas da tarde já. E agora que a gente conseguiu vir para cá. Porque chuva que Deus dá, né amor? Chuva que Deus dá e eu não queria lixar isso aqui com as portas. Não, não dá para lixar com esse trem fechado aqui não, é? Morre aqui. É, morre na ferrugem. Tá louco? Morre fechado. E aí, menino Lê? Tá aprontando aí? Antes de você falar, só pra mostrar ali que senão vai desaparecer. Olha que lindo, gente, o arco-íris. O arco-íris. Que lindo, Leandro gritou. Nois para ver. O sol estava aqui. Ai, Belinha. O sol estava aqui. No pôr do sol, foi mais lindo. E apareceu o arco-íris ali. E o Lê Lê está aqui, gente, nativo. O que você está fazendo, hein, menino Lê? Estou aqui arrumando a chácara dos parentes. Senão daqui a gente ainda não sai com o carro aqui. Estou fazendo a valeta aqui, ó. Gente. Está chovendo tanto aqui. Por quê? As altas estão, hein? Está louco, menino. Não, eu fiz só essa. Fiz a outra lá embaixo. Ah. Sim, vou ver lá daqui a pouco. Olha que bonito. Gente, está dando tanta chuva aqui. Hoje que deu uma estiada. Mas está muito brejo. Até um amigo nosso veio aqui. A dona Rita. Veio aqui. Deu o maior trabalho pra ele sair. Porque fica muito, muito liso. Tem que jogar brita aqui também. Uns pedriscos. E é isso aí, gente. Não é só a construção do carro, não. Agora o Leandro está tirando aqui a água. A gente sai com o busão daqui. Ah, o busão aqui. O irmão do Leandro fez uma cerca aqui. Estou achando que ele não consegue sair com ônibus aqui. Vamos ver, tem que montar aqui pra baixar lá pra baixo e descer. Vai ter que pegar o 4x4. Descer. De que o Luís desceu aqui. Nossa Senhora. Desceu na velocidade. Se tivesse a cerca e estava lascada, hein? Ah, não. Mas ele ia passar pra descer. Entra, desce fácil, né? O Leandro ia manobrar ali pra sair depois. Mas o Leandro está cavando aqui pra tirar essa água. Porque a água vem aqui e escorre tudo aqui. Olha isso, gente. Ninguém leva a sério, gente. Ninguém leva a sério, trabalha ali. Vai embora, casinha. Que casinha? Aí cima. Lá direito aqui, ó. Ai, que lindo lá. Olha, que lugarzinho bom pra morar. Que lugar lá, hein? Olha aí. Solzinho bate lá até o fim da tarde. Naquele lugar é bom pra morar. Então, vamos tirar essa água daqui. Vamos não, né? Leandro vai tirar essa água daqui. Pra parar de levar a enxurrada suja lá pra baixo. Enxurrada suja. Terra lá pra baixo. E lavar. Tá lavando, levando tudo embora. Para essas britas. Britinha. Para, Sardera. Olha, vai com meteda, rapaz. Os bichos não ajudam e atrapalham. Não, os dois estavam correndo aqui, ó. Quais caíram no barranco ali, ó. Duas, né? Duas. É menino, né? Se fosse menino. Se fosse homem, tá mais tranqueira ainda, tá louco? O bicho é tentada. As patas encardidas. Cansou? Tá suando. Então larga a mão, deixa o popo amanhã. Eu acho que tem que acompanhar aqui, bem, ó. Na diagonal aqui, ó. Não é reto assim. Ele tem que tá caindo, ele tem que dar diagonal aqui. Não, eu vou vir aqui agora. Isso aí, ó. Onde eu risquei, ó. Nossa, mas que curva é essa, homem? Formiga? A tia Bete. A tia Bete. Mãe do Leandro tá... Como é que é o nome da mãe? Mãe é Rita. Mas agora ela tá com outro nome. Tia Bete. Tia Bete. Ai, dona Rita. Então vamos. Vamos ver que não é uma pronta aqui. Ela nem comeu a lasanha aqui em casa, mas tem que pensar no tia Bete, porque é outra comida. Docifra, gente. É ela, docifra. E a dona Rita? Agora tá dando a dieta lascada, né? Agora tem que doce, doce. As coisas acontecem por acaso, né, gente? Tá vendo? Nós estamos aqui, ó. Agora nós estamos cuidando da mamãe, né? Cuidando, deixa ela mais nervosa ainda, né? É. Não deixa nada comer doce. Com bagunção, nossa. Com bagunção, nossa. Nossa senhora, a pressão é alta. Sobe a pressão com essa bagunção, não? Não sobe, dona Rita? Sobe. A senhora aguenta nós por mais um tempinho só? Um ano só. Nossa, tu me recorde, não. Pelo amor de Deus. Rapidinho nós vamos terminar, né, amor? Rapidinho. Vamos ver, né? Essa velocidade do... Rapidinho, né? Do The Fresh. Rapidinho, né? É isso aí. No dia seguinte... Dominguinho. Hoje foi o dia... Hoje foi o dia que o sol saiu, né, amor? É, o dia de fazer... Como que fala, né, amor? O dia de fazer nada e consertar as coisas legais. Hoje foi o dia que eu vernezei a placona aqui, ó. Olha como que tá brilhando a bichinha. Tá bonita, né? Você tá louco. E a Luísa, ó. Olha como é que tá bonita. Bem cuidado, ó. Leandro já que passou o antirruz nela, passou o verniz. É, vernizei de dois lados. Aham. Tá bonitona agora. Agora só pra colocar no ônibus, né? Agora só vai estar esperando a hora que terminar o busão ali, ó. A inauguração, o corte da faixa vai ser a faca. Verdade. E nós sentados aqui. Eu aqui tô me sentindo idosa, né, amor? Fazendo só no crochêzinho. Fazendo mais uma bolsinha. É isso aí. Curtiu o resto do domingo? A tia Beth tá ali? A dona Rita lá, ó. Lavar um monte de roupa. Porque quantos dias que no sol não sai, né, dona Rita? Hoje foi dia de lavar roupa de tudo quanto é lado. É isso aí. Agora amanhã é dia de pegar tudo no serviço. Só não pode chover, né? Amanhã eu vou pegar firminha. Amanhã eu pego, pego mesmo, rapaz. Tem vergonha, né, Leandro? O dia que tá de sol, você não trabalha no carro. Pego, pego, pego firminha. Estranqueira. Olha só, gente. Cê tá louco. Dificurdade, sacrifício. Falei na missa. Ó o jacu. A gente choveu demais esses dias aqui. E eles tão arrumando esse pedaço. E aqui, na verdade, é pra cortar caminho. E tá esse brejão. Mas já tá um sequinho que hoje deu uma estiada. Só que tem que tomar cuidado pra você não... Enfiar o pé na lama e chegar na igreja. Cheio de brejo. Olha lá e foi. Ô, vocês foram embora e não deixaram pra trás. Pera aí. Pera aí. Aí. Foi. Bora. Nós dois uniformizados, combinando. Porque segundou. 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 Misericórdia. Quanto serviço que tem. Gente, solzinho. Hoje tá gostoso, tá bom. Tempo tá aberto. E hoje tem trabalho, meu filho. Tem. Igual meu irmão fala. É mais feio o raço da onça do que a onça. Vou mostrar pra vocês aqui o progresso que teve aqui esses dias aí. Então tá até progresso. Progressão, gente. Vocês comentam aqui, ó. Leandro manda muito bem na construção. Porque ele tá sozinho. Porque eu tava lá fazendo encomenda. E ele tava aqui sozinho. E vou mostrar pra vocês aqui o quarto. Olha aqui o cenário de guerra. Não tem mais espaço lá fora. De tanta madeira que tá lá fora. Vai precisar afinar aquelas outras madeiras que não vai usar. Pra deixar só as que a gente vai reutilizar lá. Mas olha, gente. Lele tirou todo esse armário aqui. O quarto já não existe mais. Já tirou o armário daqui também. Agora ele tá arrumando a topia aqui, ó. Porque ele vai arrancar essa parede de trás do fundo. O teto aqui ele vai também tirar. Tirar essa clara boia, né? Falta tirar esse armário também daqui de cima. E somente. Ah, e o fundo, né? A parede. E aí? É uma surpresa, né, gente? Fazer o quê? Ah, e vamos fazer um esclarecimento ali da turma, né, amor? Vamos esclarecer aqui que tem os sabidões de plantão. Aí os sabichões aí que mandam os comentários bacana. Pra gente que gosta. Quando a gente comprou esse carro, a gente sabia que ia ter que fazer uma reforma. Pode ser que a gente não sabia que ia ter que fazer uma reforma nesse grau. Inteiro, assim. A gente não sabia que o teto, assim, tava ruim e tal. Mas a gente sabia, tinha consciência que ia ter que fazer a reforma. Nós compramos o carro, o Leandro principalmente. É aquele que entende mais a cara dele aí, carambito. Mas pela mecânica, gente. Quem conhece, quem conhece sabe. O Mercedes 1113, 4x4. Esse carro aqui... Pouco rodado. Pouquíssimo rodado. Nós compramos ele porque a mecânica é confiável. É mecânica confiável, como a Amanda falou. E outra, é um carro que veio direto de fábrica. Ele nunca foi um... Nunca foi um ônibus de linha, nunca foi um ônibus de passageiro, né? E outra, eu não preciso mexer com documentação nenhuma. Pra mudar pro motorhome, né? Isso. Outra coisa, gente, é que a gente também não... A gente gosta de saber de tudo, né amor? O que tá acontecendo. A parte elétrica, da parte hidráulica. Então a gente não ia ficar tranquilo igual na Mirna. Aconteceu algum problema, a gente sabe onde começa, onde termina. Sabe resolver. E aqui é a mesma coisa. A gente não gosta desse negócio de ficar no escuro, né? Aconteceu algum problema, vai, meu Deus. Vou ter que descobrir onde que é o cano. Porque vocês viram que pra gente foi uma descoberta. Saber onde passa o encanamento. Ver onde que ficava a bomba. Tudo foi uma descoberta. E uma descoberta necessária, né? A gente poder, na hora que der uma manutenção pra fazer, na casa, vamos saber fazer. Olhando aqui, tem serviço? Tem. Mas eu vou fazer. É isso aí. Então, gente, de uma vez por todas, a gente comprou o carro pela mecânica. Que é imbatível, né? E é isso aí. Então vamos pegar firme nos trabalhos que tá só começando a segunda-feira. E aí, gente, ó. Tá bom, ó. Sim, aí não foi água, não. Tá bom, ó. Só aqui embaixo. É que escorreu, né? Vai a umidade passar. Usado aqui? Não precisava. Mas já que tava fazendo, né? Já vamos arrancar. Claro que vamos arrancar. É bom que a gente vê também a condição, né? Como que tá aí por trás. Pra ver se realmente foi da janela ou se foi do teto. E aí foi da janela mesmo. Aqui, ó. Nesse canto aqui que entrou. Isso aí. E é engraçado, né? Como que a umidade, ela vai se arrastando no ferro, né? É. Acho que eu tenho que cortar um pouquinho mais aqui, né? Acho que eu tenho que cortar um tanto assim. Eu tinha cortado aqui, ó. Aí eu vim que o ferro tá aqui. Então eu vim cortar bem no meio pra mim colar o outro aqui, ó. Aí depois eu vim com uma pintinha de acabamento aqui. Aham. Amor, você é inteligente, né? Fala que eu sou inteligente, amor. Muito inteligente em comprar um seu revinho. Você é inteligente mesmo, viu? Se você não for inteligente demais, tu é burro demais. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Tem que rir, viu? Rir pra não chorar. Tem que rir. Eu preciso comprar uma máscara nova, limpa pra mim. E tá muita pereira aqui, isso, né? Tô cortando esse trem aí. Tá apoiado, né? Ai, que belezinha. Tá bonitinha. Mas eu tava falando aqui, gente. Ali, ó, não tem isolamento não, ó. Era da madeira pura. Por isso que o quarto já é meio quentinho. É, tem que ter isolamento assim, né? Em tudo aqui, ó. É, foi o mesmo que tem aqui. Não vai ser isolado não, meu irmão. Isso aí. E, ó, o José deixou a margem dele ali, ó. Olha o José. Quem será esse? Tá assistindo isso aqui, José? Ai, aqui, José. Por que que nós estamos aprontando? Destruindo o teu trabalho. Tiramos o armário aqui do lado. Agora, antes da gente tirar, ó, a parede aqui, vamos tirar essa clarabóia, puxar a lona ali. Até pra ficar aberta. É a hora que a chuva vier, a gente puxa essa lona de novo, né? Respirar e tirar. Até que agora deu um solzinho. Chegou com força. Vou lá tirar a lona. Aqui, ó, gente. Isso que eu falo pra vocês, ó. Se eu não quisesse ter trocado, trocar só a parte da frente pra lá, eu poderia trocar. Mas como a gente gosta de fazer um trabalho bem feito, a gente vai trocar aqui também. Aqui tá muito bem feito. Uma fibra grossa aqui, ó. Clarabóia aqui tá perfeitinha, bonitinha. A fibra tá bem grossa aqui, não vazou nada de água aqui. Mas o que acontece? Como a gente gosta das coisas de qualidade e vai ser pra nós morar, vai trocar um pedaço? Vai trocar tudo. Não vou fazer pela metade. Isso pela metade não é comigo. Tem que ser bem feito. Né, amor? É. Então vamos voltar a cortar aqui. Eita, beijinha. Ai, que delícia. Vamos deixar sem. Olha, gente. Que delícia. Que buracão. Não, vem cá pra vocês verem como é que tá aqui. Peraí que eu vou subir aí. E ó, olha a grossura da fibra que colocaram. Rapaz, que grossura mesmo. É aqui. O que é? Ô, louco, muito grossa. Em cima da capa. Ô, bem, e olha que ela é transparente também. Parece que é só resina. É, só resina. Não fizer nem a... Parece que não colocaram nem a fibra direito. Olha, não, tem fibra, mas... Parece que existe. Tá. Nossa, muito grossa ali isso. E eu vou tirar. Dá pra passar a lona líquida, não sei o que. Dá pra garantir. Dá. Mas eu não vou me arriscar, não. Prefiro... Amor, nossa, que vontade de colocar só aquele acrílico aqui. Pra deixar aberto, pra nós passar a cabeça pra cima aqui. Um pouco gostoso, não é? Imagina, sabe, legal. Passar, ficar olhando aqui em cima. Deve subir aqui em cima, né? É. Mas, ó, eu não sei se será que passou água por aqui? Ah, deve ter passado antes, né? Na primeira vez. Ah, sim. É. Aí depois coloca... E aqui parece que é só uma... É uma... Manta isso aqui, não é? Isso aqui é o... Ah, isso aqui é o... Não é zinco, não. É chapa galvanizada. Por isso que é bom tirar, gente. Olha só isso aqui, ó. Como que eu vou viajar com o carro? Com uma chapa de zinco aqui. Assim. Se fosse alumínio, daria pra ir, né? Mas não. Daria pra ir assim também? Daria. Mas eu não vou, não. Eu não gosto de comer mais efeito. Caramba, gente. É muito grosso esse trem aqui, é? Grosso. Grosso demais. Lá pra frente é mais fino, né? Lá é mais fino. Eu cortei na beirinha ali, ó. Lá na frente. Mas é uma película muito fina. Por isso que eu não gostei. Se fosse tudo grosso desse jeito, é que poderia ir, que iria, né? Mas não vai, não. Vai tirar tudo. Isso aí. Bora pra trabalhar. Ei, Lele. Cada hora que eu chego aqui, tá mais destruído. Como é que faz? E eu querendo que você termine logo quando eu viajar e você tá arrumando mais trabalho? Eu, pelo menos o nome pra começar a destruir sou eu, né? Olha aqui, gente. Já destruiu tudo. Aí, ó. Pouquinho, Ferrux. Destruiu tudo. Mas parece que entrou em algum lugar aqui. Por isso que é bom desmontar, ó. O teto aqui tá muito bom. Fiquei até surpreso de vivo. Mas eu tenho que tirar, né? Fazer o quê? E não ia tirar essa parte aqui, ó. Não ia. Ah. E ele foi tirar aqui em cima e rasgou a fórmica. Tipo assim, né? Na memória que eu falei que eu não ia tirar, eu penso assim, ó. Não adianta nada fazer o serviço completo aqui e deixar um metro e meio de negócio sem tirar. Então eu tiro tudo, né? Lembra? Vai ficar bom, viu? Quando terminar, né? Já fica bom. Ah, merda, gastei um ano. Ah. E o que você quer dizer com isso? Se eu quiser gastar seis meses, tá bom, né? Aham. Tá ótimo. Um eu já tô, né? Pois é. E o que você fez até agora? Só desmontou. Nem desmontou tudo ainda. Não, desmontou tudo que eu tava observando, tava olhando, tá tomando café. Então tá bom. Então vai. Pega no serviço aí porque se pegar, pega mesmo. Bidu, dá um jeito, rapaz. Anda logo, adianta essa obra pra nós dar um jeito de pegar a estrada, cara. Ó, o Bidu tá inconformado também com a lei herdeza do pai dele aí. Tá não. Vem, Bidu. Não, não fala mais nada. Eu tô estressada já. Deixa eu ficar aqui. Eita, bichinha. Tirou. E ó, a Leandro tá falando, porque a gente tem que tirar mesmo, imagina? Você ficar no motorhome com esse monte de topozinho aqui de mofo. Você olha que ali, ó, não tá enferrujado. Olha o que aconteceu. O mofo entrou por dentro, ó. A umidade. O que aconteceu por algum lugar, né? A gente vai morar no motorhome com esses negocinho aqui dentro. E eu acho que faz isso aqui, é isso aqui. E essa madeira que faz isso aqui. Eu acho que com a CM ele não faz isso aqui, né mesmo? Não sei. Não sei, não. Agora é tirar o que nós vamos tá trabalhando. Tirar e limpar. Então bora. Pronto, judei. Tchau. E o resto do dia, o Lele passou tirando o isopor e o PU dos metalons. Um novo dia. Nós estamos dando um jeito de mostrar pra vocês a satulha desse carro, do jeito que tá. Puro isopor e madeira. Olha em cima. Olha isso. Que lindo. Olha, olha aqui. Tá pronto. Tá pronto, só viajar. Gente, eu tô falando a mamãe de filmar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Pra vocês entenderem porque que eu quero trocar. Colocar o... Tirar o isopor e colocar o... O PIR. O PIR. Esses dias eu peguei um isopor ali em cima ali, que ele tava lá naqueles... Lá naqueles parafusos onde tá a placa solar lá, ó. Tem um PU branco lá. E eu olhei. E eu observei que o PU tava queimado. Um buraco assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Eu pensei que estranho. Parece que queimou aqui, sabe? Aí eu observei que o PU faz isso aqui no isopor. O PU... Como se ele fosse... Fosse uma acetona, um... Sei lá, um produto químico no isopor. Que derrete o isopor. É, derrete o isopor. E aí... E também altamente... Inflamável. Inflamável. Aí eu peguei isso aqui ontem também, ó. Com PU, ó. Olha aqui. Parece que tem até um coraçãozinho lá. Olha o que o PU fez. Ele afunda o isopor. Olha o outro aqui, ó. Olha o outro. Ele afundado lá no... O PU afunda o isopor. O PU afunda no isopor. Faz o teste pra você ver. Pega o PU e passa aqui, ó. Se eu for pegando aqui, eu vou vendo, vou achando. Olha o outro aqui, ó. É, rasgado também. Furado. Então, olha, destruído dentro, ó. Então, quer dizer que... Agora tá no chão. Quer dizer que a gente vai praticamente fazer um carro do zero e trocar tudo, né? E vai ficar do gosto nosso, né? Sim, vai ficar... Vai ficar chique. Vai ficar chique. Tirou tudo, vai ficar... Só falta limpar aqui, lixar. Ali em cima nem precisa, ó. Só limpar. Não, só limpar e já vim com o outro. Uma tinta. Aham. E é isso aí, gente. E vamos ali, aquele lixão ali também, no cantinho lá, vai ter que tirar, ó. Vamos ter que tirar um pedaço, uma parte dele, não sei até que tanto. O que for necessário a gente vai tirar, né? É. Já tá definido isso. E vamos limpar isso aqui agora, tirar tudo da túlia. E... Arrumar pra começar o serviço. Porque, gente, pra começar o serviço tem que limpar, né? Tem que organizar. Porque no fim do dia... Ah, é uma quiçaceta só danada que fica. Vamos trabalhar, menino. Hoje eu... Hoje tá muito calor. Deu até uma preguiça. Hoje tá quente mesmo. Tá quente. Dois dias sem chuva já tá. É. Levamos minha mãe na... Na tia Bete ali agora há pouco. Lá em Pouco Alegre. Pra ver a tia Bete. É. Agora já estamos aqui muito quentes. Então vamos pegar no serviço hoje. Nos ajude a compartilhar esse vídeo. Deixe o seu like e o seu comentário. Pra que o YouTube entenda que esse vídeo merece ser divulgado. E se você quiser apoiar o nosso projeto, pode se tornar um membro do canal. Ou entrar para o grupo do Apoia-se. Que o link está na descrição do vídeo. E esperamos vocês no próximo vídeo.